A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos capítulo 14 versículos 12 a 16 e 22 a 26 No primeiro dia dos ázimos em que simulava a Páscoa perguntaram-lhe os discípulos Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos dizendo Ide a cidade e saí-vos ao encontro um homem carregando um cântaro de água Segui-o e onde ele entrar, dizei ao dono da casa O mestre pergunta onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior Mobiliada e pronta Fazer ali os preparativos Partiram os discípulos para a cidade E acharam tudo como Jesus lhes havia dito E prepararam a Páscoa Durante a refeição Jesus tomou o pão e depois de o benzer Partiu-o e deu-lhe Dizendo Tomai, isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice Deu graças e apresentou-lhe E todos dele beberam E disse-lhes, isto é o meu sangue Sangue da aliança que é derramada por muitos Em verdade vos digo Já não beberei do fruto da videira Até aquele dia em que eu beberei de novo No reino de Deus Terminado o canto dos salmos Saíram para o monte das oliveiras Caríssimos irmãos e irmãs Hoje é dia de Corpus Christi Sorenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Festa bonita da Eucaristia Hoje é dia de todos participarmos Da celebração eucarística em nossas cidades Nos lugares estabelecidos pela igreja E dela participarmos com muita intensidade Com todo o coração Com toda a abertura de nossa alma Hoje é dia De nós acompanharmos a procissão eucarística Que se realiza em todas as partes do mundo Celebração bonita, digna Do triunfo eucarístico Da presença verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje é dia de experimentarmos a comunhão com Cristo E com os irmãos Hoje é dia de professarmos a nossa fé No mistério do Cristo presente na Eucaristia Pois ali se torna vivo e atuante O único e permanente Sacrifício salvador de nosso Senhor Jesus Cristo Quem comunga Sabe que recebe dentro de si Toda a força Todo o dinamismo do Cristo Que morreu e ressuscitou Para nos salvar Para que tenhamos a vida eterna Viver a palavra do Evangelho hoje É render-se diante Do convite que nosso Senhor nos faz E o Evangelho de São Marcos Na concisão e sobriedade da sua narrativa Nos ajuda a ficar naquilo que não passa O que é essencial Abramos o coração E participemos intensamente Do dia de Corpus Christi Palavra de Vida Eterna O que é czynado? A advocacia